Arreda papai, arreda mamãe, deixa o balão passar No meu tempo de criança, não se pode imaginar Por que a gente sofre e chora, levando a vida a recolta Por que a gente sofre e chora, levando a vida a recolta Balão custa dinheiro, dinheiro custa ganhar No meu tempo de criança, balão não ia comprar Seu balão foi para o alto, lá em cima ele sumiu Eu fiquei aqui sozinho e ele de mim fugiu Eu fiquei aqui sozinho e ele de mim fugiu